Pra quem que você tá ligando, Karina? Tava ligando pra vovó. Pra que? Pra que eu preferi. Ela tava ligando e eu atendi. E você vai aonde? Levar no Mickey Don't. Você vai no Mickey e vai te levar no Mickey Don't? Levar no Mickey Don't. O que que você tá escondendo aí, mulher? Cortou a proposta. O que que você tá escondendo aí? O dinheiro é meu, esconde o que eu quero. Galera, eu tô desconfiado. Tem dinheiro aqui, galera. Vamos ver. Será que essa mulher anda escondendo dinheiro? Os euros? Essa bolsinha aqui, meu amor. Que bolsinha é essa aqui? Será que já vai dar até o título do vídeo já? Nathalia tá escondendo os euros? Olha, você sempre tem dinheiro que o homem não precisa saber. Não pode ser, hein? Olha isso aqui, galera. Karina, nós já temos dinheiro pro Mickey Don't. Olha ali. Deixa eu ver. Isso é minha? É pro Mickey Don't? Não é pro Mickey Don't, mãe? Galera, chega no like, tá começando mais um vídeo. E é isso mesmo que vocês ouviram, mano. Nós vamos no Mickey Don't, só que... Vamos lá, né? Você vai comer no Mickey Don't? Não, não. Karina, só a Karina que vai comer, galera. Karina tá doida querendo comer. Nós vamos no Mickey Don't aqui próximo de casa mesmo. Vamos só caminhando lá, que a Karina vai encher o bucho. E esse dinheiro aqui... A Natalia vai me mandar pra mãe dela. Né? Não, agora tu tá com roupa de verão. Aí, galera, a Natalia trocou a roupa Karina, porque a Karina que escolheu aquela outra roupa que ela tava. Né, mãe? E a Natalia falou que eu que não sei vestir a menina. Tem cabimento ou coisa dessa? Eu deixei, dei a opção era escolher. É que ela botou uma calça embaixo da calça... Uma calça embaixo da saia e uma blusa de manga comprida, né, Karina? Mas foi a Karina que escolheu, galera. Eu deixei ela escolher, sabe? Falei, escolha, Karina. Aí ela escolheu, entendeu? Agora não, agora ela tá vestida a rigor pro verão. É ou não é, mamãe? Vem? Eu disse que eu não se meti. Vambora. Vambora. Vambora? Vamos, McDonald's. Xande, dá oi. Dá oi. Dá oi. Não vai me meter. É que ela falou que eu ia arrumar a Karina pra vestir a roupa dela. Ela falou que eu nem ia se meter. Não existiu, não. Mas é porque eu dei a opção da Karina escolher a roupa, galera. Entendeu? Eu dei a opção da Karina escolher a roupa, né? Vou prestar uma pera e um amendoim. Uma pera e amendoim pra Sebastiana? Vamos levar a pera pra Sebastiana. Pera e o amendoim, né? É óbvio, né? Toma, Sebastiana. Pera. Depois, quando chegar mais tarde, me dá uma limpada. Apesar que a gente já deu uma limpada agora, pô, por isso, né, galera? Vai. Vai. Começou. Amendoim, vai começar o amendoim e sua perinha. Vai começar o amendoim e sua perinha. Vai. Tchau. Vamos bazar. Galera. Vai pra cima. Né, mãe? Andou, galera, 50 metros. Falei, Karina, vamos caminhar. Ela só para na minha frente, abre as pernas e quer pra mim pegar ela pra pôr nas costas. Né, mãe? Eu não tenho nada. E eu falo, não, e eu falo assim, vamos de carro, Karina? Não, não, vamos em pé. Ela fala, vamos em pé. Nós tá vindo em pé. E aqui, em pé dela aqui, sentadinha de boa, né, mãe? E ela virou e falou, então, Karina, vai que eu gosto. Ah, mas o papai não gosta não, hein? Né, Karina? Vamos em pé agora? Vocês vão descer um bocadinho? Hein? Não? Vai de pé? Vai em pé com a mamãe? A mamãe tá indo em pé, ó. Pega de uma esposa. Quer pegar você? Não tá doida. Olha isso, galera. Brinca isso não, amor. E você tem escolha, né? Exatamente. Brinca isso não, filho. Vem que andar. Karina, por que você tá feliz assim? Hein? Você sabe por que ela tá feliz assim, galera? Porque, olha o que que tem ali na frente aí. O McDonald's que ela tá vendo. Por isso que ela tá feliz. Temos que ir lá na faixa, lá na frente, pra atravessar. Tá cantando de felicidade, né? Tem que apertar aqui? Porque eu aperto e ela canta, galera. Canta? Galera, já fiz o pedido. Deu 17 euros. Pra Natália também. Natália vai comer. E eu também vou comer, galera. Vai todo mundo comer. Galera, chegou o meu. Da Karina. E o da mamãe, o CBO. Clássico, né, Natália? E o brinquedo veio o Minions. Minimos. Vai, partiu comer, galera. Cadê? Mostra aqui os Minions. Olha, galera, os Minions que veio. Veio dois, veio giro. Olha aqui. Ele tá arrumado. Tá arrumado? Tá. Muito bem. Então vai, termina de comer seu hambúrguer pra nós vazar fora. Pronto, galera. Saímos. A Natália já vem comendo aqui um geladinho, né, Natália? Sorvete. Karina trouxe o resto do lanche dela pra comer em casa, porque ela não aguentou comer tudo. Olha aí na mão da Natália ali. Pra não ficar muito tempo lá dentro do restaurante. Galera, finalmente a bichinha me deu um descanso das minhas costas e resolveu ir andando. Né, Karina? Combinada. Mamãe, tá contente, minha mãe? Contente, porque é. Tô comendo um McDonald's e um gelado. E um sorvete, hein? Um sundae. Isso é motivo pra muita felicidade, hein? Olha, sua amiga, como é que tá agradecida e feliz e levantada. Galera comentou que você já emagreciu, né, Natália? Você emagreci por quê? Qual a hora? Nossa, a Natália tá mais magra. No último tem um vídeo aí que comentaram. Eu que faço dieta e tu que tá magra. Pensa. Não pode ser, velho. Não pode ser, não pode ser. Olha, galera, ó. Passando perto do nichinho aqui. Aí, meu amor. Isso aqui é só de obra, né? Aqui é de zova só, que eu falo. Eu falo que isso aqui é de zova, galera. Só de zova, hein, ó. Olha, tem umas cadeirinhas aí, ó. Isso aqui é só de zova. Ah, não. Foi sem querer. Foi sem querer. Vamos embora, vamos. Viu, papai assustou. Não tem juiz nenhum, né, mãe? Ai, você tá ventando, hein? Chegamos, né, Karina? Eu tenho que comer, mano. Cuidado, cuidado com a Coca-Cola tá aí dentro, né, dona. Mãe, tira a Coca-Cola, mãe, daí de dentro. Pronto, então, seu lanche. O resto do seu lanche. Você vai lanchar onde? Aqui na sala aqui? Então, vem, come aqui. Vai ver o que? Vê o quê? Tu vai ver o vídeo do papai, filho. Você quer ver o vídeo do papai ou do Lucas Neto? Lucas Tum. Lucas Tum? Minha mamãe, você quer assistir o meu ou do Lucas Tum? Mamãe, café, quem vai tirar? Eu vou lá tirar. Tá cansado? Minha barriga dói ainda. Matar de hoje, tá com a barriga doendo, galera. Quer que eu puxe o seu dedo? Só eu vou falar que eu tô grávida de novo. Não, deixa eu puxar o seu dedo, vai. Não, não quero. Às vezes resolve. Karina, quando você puxa o dedo do papai, o que que acontece? Peita. Que eu falo assim, Karina, puxa o dedo do papai. Ela puxa o... Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem aqui um bebê aqui. Pum. Bebê ali embaixo, nem em cima não. Será? Mamãe. Será que a Nathalie tá grávida? Dá até mais um título de vídeo, não dá? Dá mais um título, galera. Ó, dá muita visualização. Eu sei que você ficou curioso por causa desse título. Tem dois títulos já para o Pum. O que que eu ponho? Mas por que quando a mulher tá doido de barriga, sempre tá grávida? Vamos botar aqui assim, vamos fazer a foto da capa. Galera, senão vocês não é que fazem uma foto de capa pra chamar atenção. Bota aqui debaixo da barriga aqui. Ah, achei. Isso. Ai, muito grande. Ó, a foto da capa. Mané, não, é só dor de barriga mesmo, galera. Esse menino vai sair daqui a pouco lá no vaso. Ai, ai. Ó, Xande. Nós chegamos. Nós chegamos. Nós chegamos. Deitar, deitar, deitar. Vamos, vamos. Tem um bebê aqui dentro, Karina. Não faz, não aperta. Faz o carinho nele. Faz, faz assim. Você não quer um bebezinho não, irmão? Não é bebê, não. É a mufada. Viu? Não tem. Já nasceu. Já nasceu. Ficou com uma cara. Mas dói mesmo, hein? Esse que é um bebê. Como esse que é um bebê? Esse que foi um bebê. Mas eu acho que foi o peixe que a Natália comeu, galera, ontem. Quem lembra daquele peixe do último vídeo, do vídeo de sexta-feira que eu mostrei? Olha aqui, ó. Tem bebê já. Eita, agora tem mesmo um bebê. Olha lá, bebê. Vou mostrar pra vocês, galera. Lembra do peixe do vídeo de sexta-feira que a Natália fez aquele peixe cru? Pois, ela comeu aquilo e hoje amanheceu e não vai ser muito bom no estômago. Achei que tudo fez mal pra ela. Esse aqui, ó, marinado de peixe. Mas ela sempre come, não é? Eu comi por aí. Eu comi também ontem. Eu comi, a Natália comeu. Só que ela não sente bem. Eu sinto de boa, entendeu? Eu, pra mim, não bateu nada, não. De mal, não. Mas pra ela, pra ela bateu mal. Pois eu como mais. E ficou gostoso, hein? Hum, top do top. Sexta-feira eu mostrei aquilo. E ontem à noite nós fomos comer. E hoje a Natália tá com a pança doendo. Você tomou o picarbonato? Quer mais? Eu, pai! Ela tomou o buscopan também. Pai! Pai! Oi. Olha aqui. Que lindo esse bebê. O bebê é meu irmão. É, seu irmão? Sim. Da onde tava ele? Tava no bucho da mãe? Nossa Senhora. Então já nasceu, já? Ele é seu irmão? Qual o nome dele? Frederico. É o Carina. Não, o Carina é tu. O bichinho é o Frederico. Pronto, é o Frederico. Frederico cabeçudo. Olha o tamanho da cabeça desse boneco. O Sebastião tá falando. Vocês tão ouvindo? Vamos lá. Vai falar uma coisa. Dá beijo, dá? Ela para, velho. Ela percebe quando nós estamos falando com ela. Ela percebe a Sebastiana. Carina gostou. Chande, o que você tá fazendo aí, pequeno gafanho? Você tá coçando as patinhas? Daqui a pouco minha mãe vai vir aqui, galera. Minha mãe vai vir cá ver a Carina. Carina gostou. Gostou, né? Meu amor? Toma. Café da mamãe. Mamãe ainda tá com a barriga aqui, né? Ah, toma. E você não tira essa barriga mais, não? Carina não gosta que eu tire o barriga, não. Carina gostou da brincadeira, né, Carina? Ih, galera, aí. Toma, meu amor. O café que tá quente na minha mão aqui. Minha mão tá queimando. Carina, você não vai terminar de comer ele, não? Então vai, vai, vai. Pega, pega que tá quente. Pega que tá quente. Sério? Tá quente queimando mesmo. Olha os minhos da Carina. Muita gira, né? Por aqui nós temos um monte de minhos, ó. Minhos, 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 minhos. E tem mais lá em cima ainda. E agora vem mais dois, né, Carina? Carina, tem minho onde começou o hambúrguer, filho? Tá o hambúrguer dela, tá ali ainda, galera. Tem minho onde começou o hambúrguer? Então vai fazer pipi, vai. Mãe, eu não consigo tirar. O pai já vai te ajudar, vai. Vamos lá. Vai. Quem você tá assistindo? A Carina pequenina? Deixa eu ver. Nossa, que top. Deixa eu ver a Carina pequenina. Olha lá, galera, a Carina bebezinha. Agora você quer ver a Carina, né? Aí, galera. Ela fica toda rindo ali. Ela tava vendo ela mesmo rindo? Ela tava vendo ela mesmo rindo? Ela tava contente. Isso daí, galera, é num outro canal que eu tenho aí também, que se chama Carlos Freitas. Não tá no Carlos Freitas, não tá, Natália? É um canal que eu tinha antes do canal eu era bebê. E tem lá alguns vídeos também, antigo. Se por acaso a gente tiver curiosidade e quiser ir lá dar uma olhada, entendeu? Mas lá eu não posto vídeos mais não, né? Só mesmo, mas dá pra ver vídeos antigos. Vídeos, tipo... Vídeos ainda quando nós montamos o enxoval, né, Natália? Da Carina. Quando ainda a Carina e a Natália tava barriguda ainda. Pançuda. Como tá hoje em dia aqui agora. Agora a Carina tá lá vendo esses vídeos. A Natália vai se quando vê. Deixa eu ver, meu amor. Olha o batizado da Carina. Deixa eu ver. É batizado? É. Batizado da Carina lá na igreja. Batizado crâniano. As imagens não é tão boa não, galera. Entendeu? Falo logo. As imagens não é. Porque eu filmava com câmera bem antiga, sabe? Até no início do Eu e Ela Bebê as imagens não tá tão boas. Só melhorou agora. Esse ano, né? Final de 2019, né? Final de 2019 que eu comprei câmera boa. Na verdade não foi câmera. Eu comprei o celular pra filmar bem. Entendeu? Fiz um investimento. Tem que ser, né? Galera, nós vamos lá provar o peixe cru da Natália. Agora. A Natália não vai provar não porque... Vou provar porque eu falei na sexta-feira que eu ia provar ele. E a galera pediu receita, galera. A galera pediu duas receitas que essa semana vai sair essas duas receitas. Eu prometo pra vocês. Tá prometido mesmo. Não garanto que vai ser já amanhã, entendeu? Mas vai ser durante essa semana. Hoje, segunda-feira, tamo começando, né? O vídeo, né? Então vai sair o vídeo desse peixe da Natália e com outra receita. A galera tá pedindo muito. Já tem um aqui ainda, ó. Isso aqui, ó. O nozinho da minha mãe. O que é o nozinho que a minha mãe fez. Esse ninguém quer comer. Esse tá aqui guardado já aqui. Já tem quase um mês. Na verdade tem uma semana, né? Que ele tá aqui quase. Agora nós vamos comer o peixe. Ainda eu vou ensinar essa receita. Mas eu sei a minha mãe que vai passar essa receita. Ela vai vir cá em casa ou nós vamos na casa dela, né? O que você acha? Não sei. Uma das duas coisas. Ele mora sair essa receita. E agora eu vou comer peixinho cru. A Natália que vai me ajudar a comer porque tem que tirar o espinho, né? Então vamos lá, meu amor. Com um pãozinho que é bom, né? É bom comer com um pão, galera. Pegar um pãozinho. Dá um pãozinho. Um pãozinho. Vamos comer peixinho cru. Vamos comer peixinho cru. Vamos comer peixinho cru. Você quer peixinho cru, Karina? Vai botar uma roupa, menina? Não. Tá só de cueca? Não sei que tá calor, mano. Não pode ficar só de cueca, não, hein? Mano. A Natália vai arrumar pra mim. Eu vou mostrar pra vocês como é que arruma. Vou pegar a rabo pra ti. Pega o rabinho. Pronto. Ah, e o peixe que a Natália tá usando, galera, é cavalo ou sarda? É cavalo. Esse peixe é a cavala que a Natália usa pra fazer marinada. Ela disse que dá pra fazer com sardinha também, né, Natália? Ele é marinado, tá vendo? Ele é cru, galera. Agora tá marinado, né? Hum, tão bom. Cheira a pimenta. Eu só não consigo comer o peixe. A Natália não consegue comer. Esse peixe quem vai ter que comer tudo é eu, galera. Quando a Natália passa mal, ela cismou que é o peixe, ela não vai conseguir comer esse peixe. E também não sabe se for mesmo ele, né? Não sei. Ele fez mal. Quer? Você quer, Karina, peixe? Karina tá coçando. O que você tá coçando, Karina? Minha bunda tá coçando. Sua bunda tá coçando? Tá coçando. Top, hein? E isso aqui, galera, dá o pãozinho. Hum, cheira tão bem, galera. Hum, que bom. Dá um pedacinho de pão. Mas vou matar tipo uma brusqueta, né, Natália? Cortar um pedacinho de pão, colocar. Exatamente. Dá, deixa eu provar. Muito bem, Jonathan, espinhão, né? Vamos provar, galera. Ó, é bom com pão, galera. Comer ele puro só. Não é, não? Ele dá um gosto forte, né, Natália? Dá um gosto forte. Tem que ser com pãozinho, assim. Hum, bom, galera. Bom demais, eu sou. Eu acho o único brasileiro que come isso. Será? Eu acho. Não tem espinho, meu amor. Não tem espinho. Vocês não gostam? Eu falei, cuidado com espinho. Não, não. Não tem brasileiro que come, sim. Gosto de comer sushi no Brasil. Eu dei uma... Minha mãe não gostou. Eu dei, eu dei uma receita, não sei pra quem. Tem mais daqui, não? Hã? Tem. Hum, pão bom, galera. Eu dei uma receita, acho, não sei pra... Ah, meninas no trabalho, fazer uma coisa ucraniana. Eles cozinharam tudo. O que precisa ir carne crua, eles cozinharam. Ah, sim. Não, esse é o pilimene, galera. Lembra do pilimene que a Natália fez? Tem a receita no canal que ela bota carne crua. Aí a Natália passou a receita pras meninas da fábrica. Só que as meninas lá do brasileiro. E as pessoas não acreditam na Natália que tinha que pôr a carne crua. Até no canal, muita gente perguntou. Caso, mas não tem que pôr a carne crua? Depois ela frita, depois cozinha. Galera, põe a carne crua. Depois coze, a carne vai cozer junto com a massa, entendeu? Na terra dela faz assim, sabe? E os brasileiros, como não sabia, foram e fritaram a carne tudo e não conseguiram fechar depois, né? Sim. Depois a carne frita de boi ficou tipo soltinha, igual carne moída frita, e não conseguiram fechar o pastelzinho e falou que não deu certo. Claro que não deu certo. Tem que ser a carne crua. Então vai, vamos comer mais um, galera. Hum, bom demais a conta, hein? Muito bom, galera. Acabou. Quer dizer, tem mais ali dentro, né? Hum, bom mesmo, hein? Bela do lanchinho. A Natália pegou uma porta tão pequenininha pra mim, galera. Agora eu peguei uma boa aqui no capricho aqui, ó. Pegou a pontinha do rabo, não tinha carne nenhuma. Essa tem boa carne, ó. Eita, a Sebastiana chegou aqui voando. Então, Sebastiana, chegou aqui, é? Você também quer peixinho? Tu não gosta de peixe? Ainda mais peixe cru, né? Sebastiana, Sebastiana só. Pra onde eu vou, ela vai atrás, galera. Agora é o Xande e a Sebastiana atrás de mim, sabe? Mas Sebastiana agora cismou de comer e sair da gaiola agora. Não para mais na gaiola, não, velho. Sério mesmo, a gente tem que manter a gaiola sempre fechada, porque é perigoso. Ela vai vazar fora. Quando menos assusta, ela tá atrás da gente. Vou. Aí, galera, quem chegou aqui? Hoje eu não falei para ela, não. Olha quem chegou aqui. Olha, Karen, mostra os lacatichilão. Olha, galera. Sua avó só vem e traz só coisa mal pra você comer, né? Como você vem? Parece um cocodinho, não. Isso não é mal. Não, eu trouxe um liquidificador pra Natália. Não, isso não é mal, não. Trouxe um liquidificador pra Natália. Mas o liquidificador só ganhou mesmo no mercado? Não, eu comprei o outro, né? Mas ganhava esse? Não, esse é o meu, hein? Mãe, mas esse é o velho? Você trouxe coisa velha já usada pra nós? Ah, veio outro no que a senhora comprou, né? No meu veio o copo. Ah, sim. É que a minha mãe comprou uma máquina que vem com liquidificador. Aí ela mandou esse pra nós. Tá limpo, né, mãe? Ah, isso é ganhado dentro da minha mãe. Não, tá top. Isso aqui é pesado, esse copo, né? Isso é bom, né? Dá pra nós fazer uma vitamina agora, né? Tu. Nossa, tá pesado. É bom bater a veia. Tem que lavar ainda, ele tá meio sujo. Ainda ganhou um cabaço ainda. Que cabaço? A compra dele só ganhou, né? Só que eu não pedi. Minha mãe ganhou isso no mercado hoje. Ela comprou 75 euros e ganhou quanto, hein? Ganhei um cabaço. Ganhei um cabaço. E que isso aí? Isso aí é quib. É, sexta baixa. A senhora fez quib? Fiz. Mas a senhora fez, agora a galera vai pedir receita de quib também. Já tem um nozinho pra a senhora fazer essa semana. E o quib também, né? Que quib? Ah, que já tinha já. Há muito tempo a galera já esqueceu. Mas ela tem que fazer o nó essa semana que eu falei. Tem que fazer o peixe da Natália. Ah, o quib tá bonito também. Que problema? O Natália não pode comer agora. Vou levar de volta. Tá bom. É bom com pimenta. É isso aqui, ó. Segura o meu quib. Ainda tá doendo. Ela tá até com dor de barriga hoje. Ela comeu o peixe cru. Ficou com dor de barriga. Segura o quib pra mim. Não, vira ele pro outro lado. Isso. Então, você não vai comer o churrasco amanhã? Bom. Eu já comi o oeste mandona. Você gosta de marinado, mãe? Eu não quero não. Você não vai ver? Eu já comi o oeste mandona. Peixe marinado? Eu não sei de que. Eu passei o oeste. Você viu o carbonato? Não. Não? Isso é seu. E quem fez isso? Natália. Peixe marinado. A cara dela tá falando que ela vai dar tal vídeo. A galera quer a receita disso. Ô, quando tu não gosta a coisa marinada do alvo? Ela gosta. Ela gosta de pepino marinado. Mas isso não é igual a pepina, não. Então, vai aqui um. Só pra provar. Isso é mais que pepino é marinado. Tem que tirar só a carninha ali e comer. Ah, não pode comer os espinhos, não? Não. E come com o pau. Deixa eu pegar uma vez com o pão, senhora. Cebola pode comer. Não pode, Natália? Pode. Coitada, Natália. Parece. Não, meu amor. Isso melhora. Bebe o caminhar. Amanhã a minha mãe já se ia fazer churrasco. Põe mais, se você não melhorar a barriga, enfim. Eu hoje não comi McDonald's. Tem picanha? Então, você comeu, mas agora que você vai semanar. Você comeu o McDonald's. Não, não. Eu já tava doendo antes. Ah, ainda vou comer McDonald's. McDonald's, que troço foda. Que troço foda? Pô, para de falar que o McDonald's é foda. Respeita o McDonald's. Gente, cascar minha cortiça. Olha, se tiver alguém do McDonald's aí, ó. Pode processar. Falou que o McDonald's é foda. Mas é uma coisa que já revela. Põe um pedacinho de peixe aqui em cima. Não se come cru. Tem que botar um pedacinho. Mas tira o pé com a mão isso, mãe. Como deve ser, então. Eu quero ser chique na verdade. Não precisa ser chique, não. Isso, põe mais carne nisso, hein. Vamos ver, galera. Será que vai comer? Vamos ver. Como o negócio tem dor. Eu gosto tanto, mas já vai conseguir comer. Papá, agora você vai vir? Então. Tem gosto de peixe cru, né, meu carinho? Ah, eu gosto? É bom, meu filho? Parece que é bom, né, hein? É bom. Só não pode comer pensando estranho, entendeu? Tem que comer com o gosto da coisa. Carinho, come aqui um. Cocôzinho de cão. Vai! Vamos querer, não que o chique acabou? Sim, é que vai. De graça, tem que pagar algum risco pra ele. Tá bom? É bom. É bom. Não é ruim, não? Toma, come com o pão. Não. É bom que não. É que come isso, né? Ah, é gostoso? É tipo um petisco. Isso é bom, que é igual a... É, pra tirar assim e provar. Com o pão, né? Meu velho. Aí, abaixa o peixe ali, ó. Nossa, aí. Calma, Carinha. Isso é carninha. Faz isso aqui que é saudável, papá. Isso é hambúrguer, Carinha. Isso é hambúrguer do McDonald's. Vem cá pra você provar. Prova. Vem cá pra você provar um peixe cru. Mas você não come peixe cru, não? Como? Ai, meu Deus. Não tem que ver a mulher, não. Não é louco. Prova aqui. O que é que você come peixe cru? Eu não come nem. Eu comei dinheiro. Eu comei dinheiro. Eu comei dinheiro. Eu comei não. Nem peixe. Cadê teu dinheiro, Carinha? Se o dinheiro tá onde? Você nunca provou. Se você não provar, a gente tá aqui. É só saber que ele tá cru, não é possível. Não, aí tá marenado. É. É marenado. Não, não. Marenado ele fica na água de um dia por outro. Não tá cozido. Não tá cozido. É igual carninha e carne seca. O quibe ficou bom, hein? É a primeira vez que eu faço quibe na vida. Só pôs a mesma quantidade de farinha com a mesma quantidade de carne? Ah, não tem medida, não. Normalmente eu ponho a metade, a mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de carne. Deixei de molho ontem a farinha. A farinha do quibe, galera. Deixei de molho ontem. Aqui em Portugal uma vez eu inventei de comer um quibe no shopping e me arrependi. Aquilo é óleo puro. E olha que são os indianos, os indianos, né? Que faz quibe. Inventei de comer um lojinho que é indiano. Lembra, Natália? Quase passei e foi mal. É óleo puro. Pois a minha mãe tá sequinho, olha. Não tem óleo. É sequinho. Do quibe lá da Índia, mas afinal, ele é dos países. Eu estive pesquisando agora pra saber, porque eu podia ter falado a bobeira, né, mãe? Mas eu comi, foi num negócio indiano aqui mesmo. É, que delícia. Só que cheio de óleo, galera. Cheio de óleo mesmo. Chega, deu até dor de barriga depois. Chega, no caso também, me cagou. É muito óleo, é uns grandão, assim, aquele mal frito, sabe? Não tem nada a ver com isso. E... No Brasil, se come muito quibe. No Brasil, a gente faz recheado com queijo, faz com até tipo, né? Mas a origem dele é árabe. E no Líbano. No Líbano, é muito popular no Líbano. Eu tava pesquisando aqui. Em vários países do árabe, tem quibe. Entendeu? E era feito com carne de cordeiro. Nós que usamos carne de vaca no Brasil. Adaptamos e melhoramos. No Brasil, nós usamos carne de boia. Aqui, nós usamos carne de vaca. Exatamente. Exatamente. Por acaso, o melhor que eu já comi até hoje foi do Brasil mesmo, galera. Quibe, eu não vou mentir, não. Não é porque é meu país, não. Mas eu já tentei comer em vários lugares aqui. Porque eu olho eles lá, bonitão, grandão, assim. Mas hoje em dia, eu falo, vou comer um quibe. Quando eu pego... Tem que dar até gastura. Parece que tem uma sopa quando você corta ele, assim. Tanto óleo que escove. É sério, mãe. Sem mentira nenhuma, eu tô te falando. Eu coloco um salgado que eu não me chamo. Sem mentira nenhuma. Agora minha mãe ficou sequinho. Acho que também pelo tamanho. Porque lá na loja eles vendem uns grandão, assim, ó. Não, se fritar no óleo sujo, fica mal. Fica mal? É, e às vezes eles fritam muito, porque dentro de São Paulo... É igual pastel de bacalhau. Se não souber fazer o pastel de bacalhau aqui em português, também fica horrível. Eu mesmo não sou muito fã de comer pastel de bacalhau. Porque sempre quando eu como pastel de bacalhau, tá cheio de óleo... Croquete também, croquete também. Croquete também. Não, croquete eu comia no restaurante onde eu trabalhava, era muito bom. Então a minha patroa sabia fazer. A docelação também faz. A minha patroa então sabia fazer, porque sempre era bom. Agora pastel de bacalhau... Pastel de bacalhau é patanisca. Dá muito óleo, puxa muito óleo. A não ser quem sabe fritar bem. Entendeu? Mas não é todo mundo que sabe não. Mas não é todo mundo que sabe não, galera. Galera, minha mãe tava na cozinha entertida lá. A Karina chegou lá e falou... Vó, vem brincar comigo ou então a senhora vai embora se eu não for brincar. Foi? Tá certa, Karina. É isso mesmo. Dá mole não. Só vou enrolar, vem aqui brincar com você e fica mexendo, comendo. Lá, peixe cru. E ela é a caixa do supermercado, você não percebeu, né? Não, só tem que botar o carrinho desse lado aqui, mãe. Né, Karina? Nesse lado aqui que faz a compra, a senhora vai passando aqui pra ela e ela vai passando o preço dos produtos. Né, Karina? Dá os produtos pra ela. E o que que é isso? Tem que perguntar ela o que que é. Põe aqui. Não, ela põe desse lado, tu passa aqui com a maquininha e põe aqui, lembra? Nós brincavamos? Mãe, a mamãe me ensinou pra... Mãe dela é ruim, você esqueceu. Ó, meu amor, por que você ensinou errado pra menina brincar com aquilo? Qual é o negócio lá? Eu. Eu não assinei nada. Ela não é criança pra eu assinar pra ela não. Cabeça pra baixo, meu amor, aí, galera, ó. Nossa, dá até uma... Deixa... Dá até uma foto aqui. Levanta, minha cabeça. Aquelas fotos de modelo, quando faz assim com os cabelos, assim, ó. Olha isso, galera. Vou postar no Instagram, hein? Segue lá, carlosfreitas88. Eu vou postar essa foto lá agora, vai. Isso, dá um sorriso, hein? Pronto. Tirei uma foto, galera. Vou postar no Instagram lá. Seio alguns... Vocês já viram que eu postei já alguns dias atrás. Porque eu gravo vídeo com antecedência. Outra coisa, galera, fala... Carlos, como assim você grava... Você fala um dia, galera? Eu tenho que gravar antes, galera. Eu não consigo gravar e postar no mesmo dia. Por exemplo, vocês estão vendo esse vídeo de segunda-feira. Sabe quanto que eu tô gravando esse vídeo? Vou mostrar pra vocês, ó. Sexta. Olha lá, galera. Sexta, ó. Tô gravando no dia 21 do 8. Vocês estão assistindo ele. Dia 22, 23... No dia 24, na segunda-feira. Não é verdade? Porque tem que ser assim, galera. Eu vou gravando minha rotina de acordo com o que vai acontecendo. Depois vou editando e vou soltando pra vocês, entendeu? E eu tento gravar mais no fim de semana. Porque no fim de semana eu tenho mais tempo. Pra gravar e consigo fazer a rotina melhor. Porque durante a semana eu só trabalho. Apesar que dessa semana eu agora tô de férias, né? Tô de boa. Não, 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 amor? Então vocês já tiraram a foto da... Vocês já viram a foto da Natália lá, entendeu? Quem viu essa foto do Instagram, comenta aqui embaixo. Caso, eu já tinha visto essa foto e já tinha comentado. Vamos lá postar no Instagram e no Facebook, meu amor. Você dá like lá, tá bem? A Natália também tem Facebook, galera. Vê lá. Natália Freitas. Segue nós lá. Não, 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 amorzinho. Já melhorou a pança? Ela tá doendo, galera. Deixa eu apertar aqui e ver se você faz algum barulho. Pouco. Minha mãe do céu. Viu, galera? Só no fadão apertar aqui, vocês viram que realmente não tem bebê. Foi só o título do vídeo, tá bem? Toma, sei lá, tomou Boscopan hoje. Eu não vou tomar nada, não. Bicarbonato, não? Toma aquele leitinho lá, que é bom pra... Aquele leitinho lá. Chá de que, você tomou? Chá. Chá de que? Chá. Mas chá de que? Tem que ter um pulmão no chá. Chá de camomila, chá verde, chá preto, chá branco, chá rosa. Chá de casca de romã. Chá preto. Chá preto. Tem lá aquele leitinho lá de sulfato de alumínio. Chá preto é bom pra vocês. Toma aquele negócio. Toma um daquele. Então eu vou pegar um piscic. Aquele às vezes dói. Porque a Natália já teve gastrite, galera. Vamos ter pra trás. Teve uma época que ela não ficou muito atacada com gastrite. Ela tinha que tomar sempre isso aqui, ó. Deixa eu pegar pra vocês verem. A Natália tomava muito isso aqui. E como tá doendo a barriga dela, às vezes pode ser de novo, entendeu? Ela tem que tomar. Esse aqui, ó. É suca frato generis. É tipo um saquetinho. Acho que é um negócio de alumínio, né, Natália? Toma um. Ele tem gosto de pasta de dente. Só que esse aqui é genérico, galera. Não é o original, não. Toma. Toma um. E isso é bom. Isso forra o estômago. É bom tomar e lança de comer, sabe? Quem tem gastrite sempre toma essas coisas aí. Se tiver alguém que tem gastrite aqui no canal, sabe do que eu tô falando. O que é que toma. Ele tem gosto de pasta de dente, diz a Natália, né? Vamos ver a cara que ela vai fazer pra tomar. Bora? Tem mais muito isso. Pois, tem uma época que você tinha que tomar direto, né? Você tomava três por dia, né? Tomava quando vindo ia. E doía muito. E foi o que passou a dor de barriga dela, foi isso. Ela tinha tipo... Era gastrite, né, que você tinha? Você ia abrir não, não? Não. Pô, essas unhas de gel, velho. Eu falo, tem que cortar essas unhas de gel, mano. Olha aqui o negócio aqui, Natália. Olha aí. É loira. Minha mãe acabou de falar isso lá no negócio e eu não concordei com ela. Minha mãe falou, ah, mas ela é loira. E eu não concordei. Nossa senhora. Agora eu vou botar essa foto aí no Instagram, essa cara, galera. Não é tão ruim assim também, não, Natália. Para com isso. Ela tá tomando a Esti, galera. Chá gelado. Aí sim, hein. Legal, você tem aqui cheiro que ficou. Ah, agora, o que eu vou fazer? Uau! Quem fez isso aí, Karina? Eu que vou fazer também. E seu papai encostar aqui assim? Não, Carlinho. Não, Carlinho. Não, Carlinho. Não, Carlinho. Não, Carlinho. Não, Carlinho, não. De vez em quando eu falei, Karina, qual o nome do seu pai? Ela, Karlin. Karina, qual o nome do seu pai? Papai. O nome? O nome dele? Carlinho. Carlinho. E o nome da vovó? É Luísa. É Luísa. E do vovô? Vovô é a sua mãe. A sua mãe. E da mamãe? A mamãe é a Natália. A Natália. Mas depois a gente não ficou. O problema é se a gente encosta a mão aqui sim, né? Ah! Até o papai. Carlinho. 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 Muito bem. Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Porque tem que finalizar, né? Porque chega um momento que tudo acaba nessa vida, né? Até o vídeo. Entendeu? Por mais que seja longo, por mais que seja comprido, por mais que seja grande. Moleque, eu vou falar aqui. Presta atenção. O que você tá me esbilhotando na rua aí? Um gado bonito. Oxê. Olha lá, hein? Tu tá com o fio meu na barriga aí. Brigadeira. Galera, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você já for inscrito, você continua inscrito. E é nóis. E até amanhã. E amanhã vai ser churrasco, porque o Juracic não deu nóis pro churrasco, né? Ele disse que vai ter picanha lá grelhada pra nós comer. Então é isso aí. Dá tchau, meu irmão. Muito bem. Vamos lá pra mamãe dar tchau. E pro... Xande, dá tchau. Isso, vamos. Dá tchau aqui que tá acabando o vídeo. Carina, dá tchau que tá acabando o vídeo. Dá tchau. Dá tchau, Carina. Dá tchau pra galera, Carina. Tchau. Dá tchau. E pra galera. Tchau, galera. Confira no mic. Exatamente. Tchauzinho, galera. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho